Tá tocando? Vai tocar É golfe, né? O nome dele Não estou Se afirmar A fome 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 Saiba ai Caralho do nada Do nada caralho Deu uma risada ali Mano eu não quero Minha vida tá Quero morrer Mano o seguinte programação é um lixo Mas não mano Ser mais mais muito gostoso hoje Por que? Por que eu faço isso cara? Também que o pessoal faz jogo sem programação essa É Não mais Hello Hello Ruby Hello Hi 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 Ruby Hi Hi Oh Deixa eu baixar a vó do Fernando também Pronto Caraca Não Mas tu tava ainda agora Mano Eu acho que tem gente nesse servidor pra mim que tá em 4 Thiago Thiago tá em 0 Ele tá em 0 que é pra não escutar nunca mais a voz dele Vывать Bóbó 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 Ah vava viva 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 Hummmi man entrando Por que que? Que vamo? So bad Por que que vocês não fazem nesse vídeo大 talking? E esse O que nós fifty dezoں estamos em Graçote oi